Hebreus capítulo 4 versículo 12 nos diz Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mesmo tendo sido escrita por mais de 40 autores, por um período de mais de 1500 anos, sua verdade e relevância para os dias de hoje não mudou. A Bíblia é a única fonte objetiva de toda a revelação que Deus nos deu a respeito de si mesmo e seu plano para a humanidade. A Bíblia contém grande quantidade de informações sobre o mundo natural que foi confirmada por observações e pesquisa científica. Algumas dessas passagens incluem Levítico 17 versículo 11, Eclesiastes capítulo 1 versículo 6 e 7, Jó 36 versículo 27 ao 29, Salmos 102 versículo 25 ao 27 e Colossenses capítulo 1 versículo 16 e 17. Conforme vai se desdobrando a história bíblica do plano redentor de Deus, muitos personagens diferentes são vividamente descritos. Fazendo assim, a Bíblia fornece muitas informações sobre o comportamento e tendências humanas. Nossas próprias experiências cotidianas nos mostram que tais informações são mais exatas e descritivas da condição humana do que qualquer livro de psicologia. Muitos fatos históricos registrados na Bíblia foram confirmados por fontes não bíblicas. Frequentemente, a pesquisa histórica demonstra um alto grau de concordância entre os relatos bíblicos e não bíblicos a respeito dos mesmos acontecimentos. Em muitos casos, a Bíblia tem sido considerada mais correta em termos históricos. Entretanto, a Bíblia não é um livro de história, texto de psicologia, tampouco periódico científico. A Bíblia é a descrição dada a nós, por Deus, sobre quem Ele é, seus desejos e planos para a humanidade. O componente mais significante dessa revelação é a história de nossa separação de Deus pelo pecado e as medidas que Deus tomou para a restauração da união através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Nossa necessidade de redenção não muda, nem o desejo de Deus de que com Ele nos reconciliemos. A Bíblia contém uma grande quantidade de informações precisas e relevantes. A mensagem mais importante da Bíblia, a redenção, é universalmente e perpetuamente aplicável à humanidade. A palavra de Deus nunca ficará ultrapassada, suplantada ou necessitando de melhorias. Mudam as culturas, as leis, as gerações vêm e vão, mas a palavra de Deus é tão relevante hoje quanto o era quando começou a ser escrita. Nem todas as escrituras necessariamente se aplicam explicitamente a nós hoje, mas todas contêm verdade que podemos e devemos aplicar em nossas vidas hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo. Se você está assistindo o vídeo e não é um inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário nesse vídeo e seja um patrocinador do nosso canal no Patreon. O link está na descrição desse vídeo.